Bom dia galera, tenho uns passagens tentando, não estou entendendo como, porque agora a gente realmente riu agora, está tudo de manuvisão. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do 5-Band Club, que é aquele clube onde as pessoas acordam às 5 horas da manhã, e eu tentei fazer isso durante uma semana inteira. Não deu muito certo, né? Então, vocês vão ver que no final a gente estava meio cansada, não acordava mais. Eu acho que assim, vale a pena se você tem determinação, que é algo que eu não tive. Bom dia, são 6h03 da manhã, eu acredito que isso hoje trabalhou com a larazada, mas hoje eu já estou muito mais cansada do que eu estou, e enfim, agora eu vou comer. Uma coisa que eu tenho que, tipo, entregar para fazer um clube, é que é muito bom. É muito bom você terminar as coisas muito cedo, isso é, tipo, incrível. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí Oi gente, vou explicar mais uma vez como eu estou estudando para o top. O que eu estou tentando melhorar é a minha escrita, então o que eu estou fazendo é que eu vou começar a ler bastante coisas em inglês, eu já leio muito em inglês, mas eu quero ler mais, eu vou começar a ler muita 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 coisa em inglês e colocar tudo escrito, tudo escrito, eu vou começar a escrever tudo o que eu leio, então eu vou tentar melhorar isso, vou deixar nos sites também que eu uso para estudar e é isso. . 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 Lord, I need your strength. Lord, I need your mercy. Help me to desire you above all else. On my own, I'll leave. On my own, I'll wander. Away from the way. The truth, the light. This day, I had already woke up at 5.40am, so I wasn't still staying in the piping club, but I was still in those, right? For this day, I didn't want to do things at 6.40am, so I ended up enrolling the whole room in my bed. I'm going to sleep with my chocolate with energy. I don't know if I'm doing it, but I think I'm at a low point in my life. Now that I'm feeling a little, I really don't know what I was doing, but I think I woke up at 8am, because it was the last day of my bed. And I didn't want to do it, right? I didn't want to do it, right? I didn't want to do it. I think it was a bad thing, right? I think it was my best job, because I didn't want to do it. I didn't want to do it, right? I was about to do it. but I do it for a good time. Acho que como eu acordei mais tarde por causa do BBB, eu não to mais de boa, eu não to mais de sono e agora eu vou até aula. Então é isso. Bom, acho que também por causa do BBB e tudo o que aconteceu naquela semana, eu acabei não seguindo, mas vocês viram que eu segui 3 dias certinhos e depois nem ruim. Então é aquilo né, meio complicado. E é isso, foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado da estética, porque foi o que restou a nós e é isso.